E ae, LM está, tá todo caro e ferro O escurinho, alô iluminando, minha mão e seu corpo deslizando Matéria que não pode anunciar, o que acontece atrás não se comenta Do que resta a lembrança do suspiro, seu beijo me vicia, caio no delírio Foi apenas um lance que só dura hoje, valoriza o gosto dos sabores Já degustei e borrei vários batons, em uma noite só apareceu o dom Já degustei e borrei vários batons, em uma noite só apareceu o dom Foi só um lance, ela não tomou cuidado, se apaixonou com o show que dei no quarto Ela não me escutou, quis pagar pra ver, hoje corre atrás de mim como se eu fosse vilão de TV Dizia pras amigas que seu coração era de gelo, fiz essa ideia mudar com apenas Um beijo foi de rolê na city com minha carreta louca, você se apegou no meu quarto Ficou sem roupa e chegou ao céu em questão de segundo Saiu espalhando que tava apaixonada pelo vagabundo Mas eu avisei que putaria é meu vício, se quiser ficar é amor sem compromisso Nada de romance, nosso caso é só um lance Pena que se apegou no seu telefone, meu nome tá amor Não tenho culpa por ser assim, tenho várias no meu pé, várias atrás de mim Maria reino, a novinha geme mais alto que o ronco do motor É nós dois no carro, mas é sem esparro Ela sonha que um dia serei seu namorado Mas esse sonho nunca vai se realizar Pois no meu carona sempre uma dona diferente vai constar O azar é seu, sai com esse papo de se apaixonar pra lá Viver nessa vida, há coisas a se fazer Enquanto elas querem romance, eu vivo de prazer Todas tão me querendo, eu quero elas também Meu bolso tá um aquário com várias notas de cem Como diz o ditado, se apaixonar é treta Foi só um lance, ela é mista, não usa o gema Foi só um lance, ela é mista, não usa o gema No escorinho, a lua iluminando Minha mão e seu corpo deslizando Matéria que não pode anunciar O que acontece atrás não se comenta Do que resta a lembrança do suspiro Seu beijo me vicia, caiu no delírio Foi apenas um lance que só dura hoje Valorizo o gosto dos sabores Já degustei e borrei vários batons Em uma noite só apareceu o dom Já degustei e borrei vários batons Em uma noite só apareceu o dom Harmonia Um lance sem sentimento Um flashback Hashtag Tô te querendo A lua tá bonita, chamo ela pra brindar Hoje é sem amor, só o prazer é comemorar E pra gostar, ela é a mais linda Aquele batom vermelho me deixa na estiga Tô de visita Nesse teu coração Mas não é pra ficar no romance de ilusão É tudo proibido Sex colorido No mundo moderno o valor ganha início E do cartigo gera o pedido Aquele lance marcou pra biscazo Foi só o lance com a morena Eu me perdendo com a ruivinha Na suíte do motel Eu pegando a lourinha Hoje ela está na linha Causando sedução Difícil iludir esse meu velho coração Viver na diversão Com gosto de atração Não me iludo nesse jogo Uma fase de ilusão Meu lance é momento Não vivo o sentimento Se você se apaixonar Vai viver no sofrimento Escorinho Alô iluminando Minha mão e seu corpo deslizando Matéria que não pode anunciar O que acontece atrás não se comenta Do que resta a lembrança Do que resta a lembrança do suspiro Seu beijo me vicia Caiu no delírio Foi apenas um lance Que só dura hoje Valoriza o gosto do sabor Já degustei e borrei vários batons Em uma noite só aparece o dom Já degustei e borrei vários batons Em uma noite só apareceu o dom Não faço o dom Não faço o dom O que é isso?